Música Praia agora rapaziada da Rádio Ativa, o quadro Rádio na TV Tô perdido aqui, é aqui, aqui, o pessoal do Baderna É o Rádio na TV É o Baderna aparecendo agora também na TV a cabo É a TV a cabo Da próxima, daqui a pouco a gente conversa Bom, olha, vamos rolar agora mais um ouvinte no ar Alô, quem fala? Oi, quem tá falando? Ô filhão, agora é só pra mulher no ar, você não vai participar do Baderna É, só se for o Baderna, aí nós põe, né? Vai, pode falar, vai, com certeza Minha irmã tá comprando R$1 R$1 só? Tá barato, hein, vamos aí todo mundo amanhã no Baderna Olha, estamos recebendo aqui no estúdio também a presença do Brejinho Chega aí, Brejinho Brejinho Ele que tá fazendo um programa no TV a cabo Que maravilha, rapaz, agora tá aqui Qual que é o canal que é moçada que tem cabo em casa e sintoniza? Fala pra todo mundo ouvir aí, Brejinho Canal 10 Canal 10, é Como é, fala mais alto, que ninguém ouve É o canal 10 Canal 10 Então, olha, todo mundo sintonizando o canal 10 Cone que vai passar isso aí? Vai, no próximo Eu vou filmar no Baderna aqui No próximo domingo, às 10 da manhã Próximo domingo Alguém, recente Essa manhã fala o nosso amigo Brejinho, Glóvis Tá vindo no ar, olha quem tá falando Oi Você tá no ar, você é mulher, né Que maravilha, primeira mulher a ligar hoje Faz um escândalo no ar, vai Se for legal, você ganha um prêmio Oi Não é mulher, é homem Se é pesta, fala-lou de novo Isso, fala-lou de novo, se for trouxa Quem tá falando? É da Rádio Cidade FM É da Rádio Cidade FM É, açougue Santo Antônio É motel em pousada, ele é monã Mas não é É qualquer lugar que você queira É mesmo na onde você ligou Tchau, xarope Pronto Ai, cara, mojeta 58, olha, tá valendo a promoção ainda Alô, produção, desliga o telefone Tá valendo a promoção ainda Bom, enquanto você liga 725-097 Aí vão os ganhadores Cada um de uma camiseta do campeonato estadual de Taekwondo 98, a Copa Coreia O que acontece domingo Do ginásio da Massa, entrada franca O Cleber Rodrigues de Andrade Tá faturando uma camiseta A Liliane Santos Dutra Tá ganhando outra O Edson Silva Lucena E o Daniel O Rogério Daniel Silva Também cada um faturando uma camiseta Do campeonato de Taekwondo Escândalo, escândalo Eu sabia qual que é a mulher Alô, que fala Carol Ô, Carol, você sabe fazer escândalo? Nossa Então faz um escândalo bem legal Se for legal, chega em um prêmio do Madeira Vai, valendo Chega nisso Maravilha É, não, valeu, não, valeu Valeu sim, olha Peço que eu não me entendo pra produção Valeu Valeu sim, valeu É a microfonia isso aí, ó Microfonia brava, viu Ó, faz de quando você pegou teu pai com outra Vai, faz Quero, quero ver vários tipos de grito Vai Opa É, é, é É, é Dá teu nome inteiro Teu nome inteiro É a vida pra produção É, o Jamanta tá na outra Carolina Barbosa Maciel Beleza Então tá bom Você ganhou um kit de Sankistia Mais nova bebida Que chegou em Campo Grande Direto da Califórnia pra você Tá bom Só uma sagrativa e pegar Abraço, minha filha Alô, quem fala Alô, quem tá falando Jamanta Fala, Jamanta Você tá falando que você recebeu salário Você recebeu salário Todo mundo Jamanta pagou, pagou É, meu Jamanta, que tal você começar a exporir Na tua própria cabeça Você recebeu salário Todo mundo sabe Não adianta mentir Ai, meu Deus O senhor Tira o Jamanta do ar Por favor A missão paderna faz Ah, minha Só mulher Você vai ficar no 725, 1027 Aí na vara, hein As meninas que quiserem ligar Tá valendo ainda Tá valendo Atenção, garotas de Campo Grande É, tá valendo Tá valendo É, o Anderson Pito A nossa produção de hoje tá lenta É O Anderson Pito tá luxo Propaganda, propaganda Não é, Brasil? Que maravilha, né O Pito tá luxo Cadê, cadê, cadê Ah, eu estou entrevistando aqui Oi, tudo bem? Maravilha, tamo falar em dois microfones É, dois microfones Olá, atenção, produção Telefone, telefone Vamos ver quem tá no ar É o Tudus, quer valer? Oi, quem fala? Tudus Quem tá falando? Você já tá no... Um abraço pessoal do canal 10 Que tá aqui filmando E é o meu canal, viu? Passa tudo que é na cidade Eu gosto Olha quem tá falando Quem? Tá aí Tá aí, só faz um escândalo aí Se for bom, você ganha Que que foi? Você viu o brechinho na frente, mulher? Banheiro primeiro à esquerda Você viu, foi o Anderson Pinto? Ou foi só o Pinto? Ou é Thalissa? Thalissa Thaís? Maísa? Thaísa, o que que é? Tá bom, faz um escândalo Você encontrou tua mãe com outro Você encontrou tua mãe com outro Faz escândalo Tá certo É um kit de Sankist também Um kit de Sankist É a mais nova bebida Que a frutila trouxe pro Brasil Tá bom? Tá bom E pra produção Um abraço, querida Tchau, tchau Tchau Vai com Deus E a gente termina por aqui Ainda bem É o quadro rádio na TV Pelo canal 10 E hoje O entrevistado Rapazela do Patota Ativa Ah, o Baderna é Patota Como é que é? Todo mundo fala Patota até hoje Patota até hoje Mas por que, Reza? Ficou Patota porque a gente fazia o programa antes chamado Patota Ficou quase dois anos no ar E aí é mais fácil o cara guardar o nome que ficou ouvindo dois anos no ar Do que um que ficou ouvindo oito meses, né? E qual a diferença do Patota pro Baderna? Quase nenhuma Só mudou o nome, mudou o nome E os personagens caricatos, né? Antes era o Pinduca que apresentava Ei, tchau Começa aqui mais um Patota Patota até hoje, né? Senhor Aderbal Ah, quantas bobagens Ai, assim não tem a mínima condição Aliás Vamos acabar com o programa Aí terminou o programa O programa? É o programa Os programa Aí, aliás Se quiser contratar o Aderbal pra fazer vinheta Né? Canal 10 Que maravilha Bom, então Aí mudou pra Baderna Por que Baderna? Ah, não, porque é Baderna assim, galera Cheguei em ninguém, blá 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 De Baderna Sempre fez Baderna Porque o programa é uma Baderna A gente cansou de fazer voz, né? Aí contratamos o cabelo Cabelo, quem é o cabelo? Quem é o cabelo? Mostra o cabelo Isso, tira o cabelo do cabelo Isso Boné do cabelo Não, você sabe que em rádio Você tem que trabalhar com o lúdico das pessoas, né? Então o cabelo É só pro cara imaginar em casa mesmo Porque cabelo, né? Tem aqui, tá normal Tem A equipe toda pode vir pra cá Pra gente mostrar Um pouquinho da rapaziada É o quadro rádio na TV Aquele ali é o Zé Mané Mas ele é Peraí, quer ver o negócio interessante? Zé Mané, levanta aí Olha a atenção Campo Grande Essa é uma imagem inédita Zé Mané vai fazer manha Faz manha, Zé Mané Categoricamente Esse é o resto do cocô do cavalo do bandido É E o outro ali é o Mas esse aí é o Anderson Pinto Anderson o quê? Pinto Nem me pergunta por quê Cinegrafista é maldoso É, ó Eu vou falar de novo o nome dele Vai lá nele Vai lá nele Ó Anderson Pinto Aê Aê Mais Rezende Quantos anos de rádio, Rezende? Ixi, abai Entrei Ó Na verdade Eu era menininho, né Tinha o quê? Uns 5 anos de idade Já havia falado em Rezende Jr Exato Quando ele era menininho Eu ainda tava nascendo, né E já ouvia falar que eu ia nascer Esse que é verdade Bom Eu mexo com rádio desde criança Eu fazia muito programa Brincando Na minha cidade natal, né Que não vou falar qual é, mano Tá deixo pra lá Culturama Não, esquece Esquece o nome da cidade Passa, 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 passa E lá a gente fazia com um gordo Um amigo meu, a gente tinha muito disco A gente montava, programa igual esse aqui O Baderna que vocês ouvem hoje A gente montava num gravadorzinho Mostrava a vizinhança em esteira, pro colégio Aí depois eu vim pra Campo Grande Fazer isso aqui na base aérea Aí eu fui trabalhar na difusora, meu E lá, inclusive que eu conheci o Breginho Lá eu comecei a fazer algumas produções Há oito anos atrás, mais ou menos, né? Uns oito anos atrás, noventa Daí de lá passei pra radioativa Fui trabalhar com Fazer programa pro Pedro Oceã Pra político, um monte de político me chamou Fazer programa Na sete Na onde? Na sete Ah, porque tem uma rádio ali na sete também? Tem uma rádio na sete? Olha essa parte da sete, você não pode ter falado, né querida? Perigosa ela, né? E aí eu tô aqui até hoje Por isso que é maravilhoso Você que é do rádio, Breginho é do rádio também, moçada? O rádio é uma paixão É tesão puro E qual a diferença? Você que, a maioria aqui Acho que você é um dos poucos, né, Rezende? Que começou no rádio AM Que fez o rádio AM Qual a grande diferença entre fazer rádio AM E fazer o FM Inclusive esse moço tá aqui É o Pepe, né? O Pedrinho? Atamaril Atamaril O cabelo Certa, certa vez Ele e o Cegonha E o Cegonha me apresentou esse moço E ele disse Eu ainda vou fazer rádio AM Depois eu vou perguntar pra ele Por que ele ainda quer fazer rádio AM Mas qual a grande diferença, Rezende? Você que teve nos dois canais O AM, ele dá mais prazer Isso que é verdade Porque você fala à vontade Você solta o teu carisma Carisma, não Carisma, moçada E você pode falar à vontade Você ajuda as pessoas na linha Você tem um contato com o público Muito direto Pelo telefone Só que o AM hoje não é muito ouvido Como uma TV preta e branca Pede a TV colorida Que já é o FM, né? Hoje o FM Mais pessoas ouvem As pessoas comentam mais Porque fica mais em evidência Mas é tão gostoso quanto Mas eu acho que o legal de fazer AM É aquilo ainda de você estar em contato Mais com o povão mesmo O cara lá da vila vintém O cara da vila não sei o que e tal Que é a maioria do povo brasileiro Idêntica a essa gente Que ouve AM ainda hoje Não pense que quem ouve FM hoje É a massa, não Porque existe muita audiência Em cima de FM Mas se for correr o Brasil inteiro O Campo Grande é uma exceção Se for correr o Brasil inteiro Você vai ver que a maior parte da audiência Está em AM ainda Inclusive é cabelo, é pedrinho O que que é, menino? Não, é... Nós começamos como chupeta Dentro do pató Atatí Aham Adivinha que ele fazia O cara é mais o seu nome mesmo, qual é? Atamaril É grego Por isso que é difícil Significa persistência Ele se acha, né? Mas nesse cara nós temos um coralzinho aqui, né? Um sardinho Olha One, two